salve salve heróis do meu mais uma vez canal kingdom e dessa vez trazendo pra vocês mais um videozinho de Ragnarok mobile e gente há quanto tempo eu não trazia vídeos falando sobre assuntos externos também que rodeiam a nossa comunidade e assim vamos lá porque esse aqui impacta bastante no nosso joguinho né uma associação não sei o nome certo da associação mas é grande e ela abriu uma ação contra várias empresas têm a prática do lote box em seus jogos botou algumas empresas assim que eu acho que vão conseguir se defender bem e outras que não vão e sendo que assim são empresas grandes então se impactar em punição a algumas delas simplesmente empresas menores também serão punidas e aí entra o caso do nosso joguinho aí bem a ação simplesmente é movida é pela prática do lote box assim vários países já baniram o lote box em e aí jogos tiveram que ser removidos ou reprogramados para esses países por exemplo na bélgica vários jogos foram banidos lá porque as empresas se recusaram a reprogramar os jogos é por exemplo fifa da da eletronic arts né ele acabou sendo banido do lado da bélgica foi removido não tem venda justamente porque a fifa chegou e falou a gente não vai retirar e simplesmente na ação eles informam a associação está movendo essa ação ela simplesmente informa nós estamos fazendo defesa do dos interesses dos interesses da sociedade porque é uma prática ilegal e tudo mais e muitas das vezes com ações que podem causar estranheza aos quer dizer assim por exemplo quando por exemplo no no fifa quando você ganha um um item né pra quando você ganha um item especial um jogador especial é sai simplesmente um somzinho de de vitória e tudo mais tipo que é como se fosse assim parabéns você ganhou algo espetacular e não sei o que outros jogos também fazem isso e tudo mais e aí eles alegam que isso pode mexer com o psicológico de crianças que estão em desenvolvimento crianças e adolescentes né alguns desses jogos tem classificação etária livre outros 10 anos outros como o nosso 12 então assim é então a ação é cabível para atingir esses jogos ou esses jogos vão ter que ser mudados para 18 mais né e ainda assim acho que é possível caber outros tipos de ações posteriores ou esses jogos vão ter que ser reprogramados para o país e tudo mais então de certa forma que é que acontece tipo outras empresas foram acionadas também tem assim que riot é então você vê que tipo botaram todo mundo balaio mas eu acho que a ação ela acaba não não cabendo tanto contra alguns jogos por exemplo league of legends da riot da tencent e da garena é eu acho que não vai pesar eu acho que no no free fire da garena também né da tencent e garena é não vai pesar contra eles porque porque os loot boxes deles são para é cosméticos são para skins e tudo mais os loot boxes não são coisa que te dê poder ao contrário do que ocorre aqui tipo a pessoa falar o que te dá poder são as roupinhas é são só roupinhas são só roupinhas mas elas te dão poder elas te dá um por cento de ataque um por cento de emiata então assim é você está fazendo as pessoas injetarem dinheiro dinheiro às vezes crianças e adolescentes injetarem dinheiro no jogo sem que sejam é tipo para elas poderem ter poder então por isso a ação ela é muito ampla pegou várias empresas várias bases mas assim eu realmente realmente creio que vai atingir algumas empresas mais do que outras né algumas empresas vão conseguir se defender como esse caso da Riot por exemplo que eu falei no League of Legends eu acho que é fácil deles se defenderem eles vão falar simplesmente eu utilizo isso como uma forma de auxiliar o jogador a conseguir algo que não vai dar benefício a ninguém o cara pode gastar o seu dinheiro para o cara pode gastar o seu dinheiro para comprar ou ele pode simplesmente tentar tirar na sorte dessas caixas e não vai dar benefício algum tipo só vai ser um cosmético ao contrário de ele chegar e falar olha vamos chegar a outros jogos como por exemplo aqui se a GlobalXD tivesse a GlobalXD e a Gravity tivessem sendo acionadas chegar assim e falar assim olha não o nosso é só cosmético não é tipo é só pegar que você vê que não é só cosmético então tipo tem pesos né na hora da argumentação e defesa então assim vamos ver como é que essa ação vai rodar essa essa ação saiu em vários portais assim verifiquei principalmente mas eu vi vários locais li em vários locais mas assim dois que eu dou muita credibilidade foram aonde eu mais tirei das informações que foi no na Game FM que eu sempre falei aqui para vocês que é um canal total focado um canal em um portal né total focado em notícias do mundo dos jogos é que é um totalmente independente e eles mesmo falam a gente é independente e por isso que a gente não cresce porque a gente não fica babando o ovo de ninguém quando tem que criticar a gente critica qualquer um e o outro também é o mais esportes que é para mim assim o melhor portal de de esportes né do Brasil com mais notícias e tudo mais ele começou com com lol e hoje o Eric consegue o canal cresceu tanto o portal cresceu tanto que ele conseguiu contratar gente especialista em outros esportes e consegue levar com muita qualidade os assuntos dos outros esportes também então acho muito bacana então tirei as informações por base desses dois canais então é busquem mais informações vocês verão aí porque realmente se isso for pra frente e a punição vier rápida o que eu acho difícil é isso pode mudar um pouquinho a realidade do nosso joguinho aqui e se mudar de repente o servidor novo já pode ter alguma implicação nisso e aí servidor novo poderia começar a ser uma realidade melhor pra galera aí que é um jogo menos gachada né um dos jogos assim um dos jogos que mais conseguiu fazer dinheiro foi o Genshin Impact no o Genshin Impact né no ano passado justamente nessa política né então vamos ver como é que as ações vão ocorrer daqui pra frente mas então era justamente pra trazer essas notícias aí pra vocês certo gente então vou partir nessa valeu aí abraço a todos e eu fui tchau